Não falo nada Tá bem falar e de certeza que pra melhorar Amanhã eu vou me lembrar desse momento Nem te chamo de baby Eu vou te chamar de mami Tua foda é um sucesso e depois temos que repetir Nem preciso de para a prova Não vinha mas tu não és nova Gostei da tua lanche rinova Ainda bem que és perigosa Teu olhar com o dedo na boca É poesia para mim nossa Poetis aqui em cima moça Nosso corpo rima sem esforçar Significa que estás perto Mesmo longe Depois apenas sobram as recordações Não dá para evitar a vontade de hoje Se a vizinha tocar é porque somos bons Não falo nada A tua buceta vai falar e de certeza que pra melhorar Amanhã eu vou me lembrar desse momento Nem te chamo de baby Eu vou te chamar de mami Tua foda é um sucesso e depois temos que repetir Não falo nada A tua buceta vai falar e de certeza que pra melhorar Amanhã eu vou me lembrar desse momento Nem te chamo de baby Eu vou te chamar de mami Tua foda é um sucesso e depois temos que repetir Nas preliminares contorno seu corpo e vicio nos seus movimentos Expande a mente e olhar indecente Não confundimos o sentimento Cola o seu corpo no meu Quero meu suor junto ao seu Quando o seu cabelo eu puxar Dá para pedir para me dar Seu meu sol e meu Só vou para borrar um do padrão Naquela playlist e som Baby você tudo de pão Abre a shoulder bag Eu trouxe o punk que é para nós marolar Marolar Pouso nessa raba No teto e espelho Ela pede para mim gravar Sei que vai querer repetir Já te fiz gozar E se você me procurar Sempre aqui voltar No sigilo aconteceu Vai permanecer Enquanto ninguém descobrir Nós trago o prazer Não falo nada A tua abcetada vai falar E de certeza Pra melhorar Amanhã eu vou me lembrar desse momento Nem te chamo de baby Eu vou te chamar de mami Tua foda é um sucesso Depois temos que repetir Não falo nada A tua abcetada vai falar E de certeza Pra melhorar Amanhã eu vou me lembrar desse momento Nem te chamo de baby Eu vou te chamar de mami Tua foda é um sucesso Depois temos que repetir Não falo nada A tua abcetada vai falar E de certeza Pra melhorar Amanhã eu vou me lembrar desse momento Nem te chamo de baby Eu vou te chamar de mami Tua foda é um sucesso E nós temos que repetir